Olá pessoal, Maciel novamente na área para mais uma aula de Construct 2 e vamos continuar o nosso game Car Crash. Hoje nós vamos estar fazendo o controle e a movimentação de swipe. Como esse aqui é um projeto para ser utilizado em smartphones, dispositivos móveis, nós precisamos fazer o controle com touch, não tem teclado. Até agora, até esse momento, a gente estava usando o teclado, mas vamos precisar transferir para o touch. Eu na verdade não vou transferir, eu vou duplicar, eu vou fazer que funcione tanto em teclado quanto em touch. Então vamos lá. Primeiramente, como eu vou utilizar esse controle de pistas em dois lugares, eu poderia simplesmente repetir, mas eu vou fazer da forma correta, que é criar uma função que troca essa pista e a função vai ser chamada tanto pela movimentação do teclado quanto pela movimentação do touch. Então vamos criar essas funções. Vou criar uma função chamada pista direita e outra pista esquerda. Pista direita e pista esquerda. Vou transferir essas funções para o grupo de controle, porque elas fazem parte do grupo de controle. Vou deixar elas aqui. Vou deixar a esquerda em cima, porque aqui está a esquerda. Então o que eu vou transferir? Eu vou transferir essa movimentação de pista, mas também vou transferir essa checagem. Então dentro da função, dentro da função que eu criei esquerda, vou criar um sub-evento para colocar esse código aqui, a comparação da variável se ele já está na determinada pista. Então vamos lá. Número da pista maior que 1. Ok, daí eu posso transferir esse outro código junto também. Então apago aquele teste ali. A função esquerda está completa. Transferir o código de cima para baixo. E lá onde tinha o código, eu chamo a função pista esquerda. Agora vamos fazer a mesma coisa para a direita. Eu vou criar um sub-evento para fazer a comparação da variável se a pista menor que 3. Então o número da pista menor que 3. Ok, agora eu posso transferir esse controle e também o código que executa dentro. Com isso nossa função direita também está ok. Vamos chamar ela. Pista direita. Com isso nós temos que ter a mesma execução que estava antes. Eu simplesmente criei uma função pista esquerda e uma função pista direita e estou chamando ela ali em cima. Vamos rodar porque com isso não é para trocar em nada o que nós já estávamos utilizando antes. Então estou mexendo aqui. Ele não vai mais para a esquerda. É o limite. E ele não vai mais para a direita. É o limite. Então a funcionalidade continua a mesma. Eu só dei uma reorganizada nos códigos porque eu vou precisar chamar de mais de um lugar essas rotinas aqui. Então tá. Eu vou melhorar essa organização acima criando um grupo para teclado e um grupo para touch. Então vamos levar esse grupo para cima. Eu vou colocar esses dois controles dentro do grupo teclado. Já vou levar o grupo para cima. A gente não fez o código do touch. Mas assim que fizer a gente coloca dentro. E fica bem organizadinho. Então eu já fiz uma aula para quem está começando agora por essa aula. É bom que vocês vão procurar nos vídeos anteriores. De como se testar o swipe. Como você capturar o toque no touchscreen do dispositivo móvel e identificar se ele está indo para a direita, para a esquerda, para cima ou para baixo. Então não vou entrar muito em detalhe nessa aula. É só usar. Então quando a gente quer usar o swipe nós criamos duas variáveis para cada direção. Vamos criar as variáveis. A variável é swipe início x e swipe distância x Então vamos olhar aqui em cima e elas estão aqui. A sequência das variáveis não importa. Eu já tenho o objeto, o plugin de touch inserido. Então é só usar ele. Quando qualquer touch iniciar, então eu vou guardar a posição de x na variável swipe início de x. Mas qual é a posição de x? É touch.absolut.x Guardei a posição de x. Enquanto eu estou tocando na tela, esse é o evento em touch. Enquanto eu estou tocando na tela, eu vou memorizar a distância de x. Como que eu vou memorizar? É o início do x menos a posição atual do touch. A posição atual do x.absolut.x e quando finalizar o touch. Então quando qualquer touch finalizar aí eu vou saber se eu fui para a direita ou para a esquerda. Só que como tem duas direções eu preciso testar elas em sub eventos. Então se a variável de distância for menor que zero, ela está indo para uma direção. E se a variável de distância distância percorrida do x for maior do que zero, ela está indo para outra direção. Mas eu não costumo testar zero. Tem que dar uma pequena tolerância. Então vamos testar se ela é menor que 10 pixels. Ou se ela é maior do que 10 pixels. É isso aí. Então agora se ela é menor, ela está indo para a direita. direita. Então vamos chamar aqui a função direita. Pista direita. E se ela for maior, vamos chamar a função Pista esquerda. Então por isso que nós criamos funções. Porque para reduzir a pista ou para aumentar a pista, eu vou estar chamando de dois lugares. Ou da seta para a esquerda, ou da seta para a direita ou pelo swipe. Se eu arrastei o dedo para a direita, ou se eu arrastei o dedo para a esquerda. Então só para não ficar duplicando os códigos, fazer função deixa o código mais organizado. Então esse aqui é o nosso código do touch. Controle do teclado, controle do touch. As funções que diminuem pista ou aumentam pista. E aqui que faz a comparação e execução da troca de pista. Então esse é o nosso grupo de controles. Vamos testar. Então pela teoria, eu não estou usando nem teclado nem mouse. Dei um touch no start. O meu monitor é touch screen, tá pessoal? Movimentei o dedo para a direita, para a esquerda aliás. Agora para a direita. E mais para a direita ele não está indo. Então para a esquerda até o limite. Então ok. O nosso movimento de swipe do jogo está feito. Agora eu posso até colocar esse jogo, exportar ele para HTML e colocar na web. Vou fazer isso. Vou colocar ele na web e vou carregar pelo celular. E vou gravar para mostrar para vocês, eu usando no celular. Então pessoal, eu exportei o projeto para HTML5. Coloquei no site, lá pela metade. E estou acessando via browser no meu celular. Então vou dar o start aqui. Vou para um lado, vou para o outro. O touch está funcionando conforme nós programamos. O nosso joguinho está funcionando no celular, só que por enquanto ainda via browser. Vou deixar ele acabando. Isso aí. Esse é o nosso joguinho, o Car Crash, rodando no celular. Na próxima aula eu vou ensinar a exportar ele para a web. E depois a gente gera também o aplicativo para distribuir. Bom pessoal, voltando para o micro. Era o que a gente tinha para a aula de hoje. Vou mostrar para vocês aqui o que eu rodei lá no celular. Quando a gente executa no Construct ele cria um servidor local. Mas eu publiquei também no site pela metade. Lógico, não está visível, não está publicado. Mas ele está em uma pasta dentro do site. E foi por ali que eu acessei no celular. Então eu tenho aqui uma pasta games. Car Underline Crash. E eu acessei pelo celular esse domínio. E executei o jogo. Outra coisa que eu vou fazer no vídeo seguinte é mostrar para vocês como publicar. Então eu vou exportar em HTML5 para colocar no site. E também em uma outra aula a gente exporta para Android. Gerando um APK para que vocês possam disponibilizar para alguém. Ok? Então o que eu tinha para hoje era isso. E até a próxima aula. Se inscreva no canal quem ainda não é inscrito. E incentive o canal para a gente continuar fazendo novos vídeos. Um abraço. Até mais. Tchau. 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 Tchau.